O projeto online realizado no âmbito do projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito nos países africanos de língua oficial portuguesa e em Timor-Leste, um projeto que é financiado pela União Europeia e cofinanciado e gerido pelo CAMONS Instituto da Corrupção e da Língua e que tem como objetivo geral contribuir para a afirmação e consolidação dos Estados de Direito nos países africanos de língua oficial portuguesa e em Timor-Leste, através da melhoria da capacidade das instituições parceiras para prevenir e lutar eficazmente contra a corrupção, o branqueamento de capitais, o crime organizado e, em especial, o tráfico do estudo facente. O tema escolhido para este primeiro webinar é o primeiro de três, que integra um ciclo Covid-19 e Estado de Direito, que terão lugar sempre às quintas-feiras e à mesma hora, entre as cinco e as seis horas, não poderia ser mais atual. E um projeto com esta dimensão, com o número de pessoas envolvidas em todos estes países, não poderia ficar indiferente a esta temática e, por isso, em conjunto com a consultoria científica do projeto, delineou este ciclo de conferências online. A primeira, então, é esta onde nos encontramos, designada de Justiça Digital e não podia ser mais atual a temática. Passo a palavra ao Nuno Coelho, consultor científico do PASER, que será hoje o nosso moderador. Muito boa tarde a todos. Não sei se já me estão a ouvir. Pronto, está a questão resolvida. Muito boa tarde a todos. De facto, a atual situação pandémica, com tudo o que ela importa, veio colocar um condicionamento nunca experimentado a todos os setores da atividade social. A Justiça, obviamente, não é imune a este ambiente condicionador. O trabalho remoto, a sistemática digitalização dos procedimentos e dos atos praticados, bem como a virtualização das conferências e das audiências de julgamento, passaram a ser os meios e os instrumentos, até agora, que não eram regulares, passaram a ser instrumentos normais de operacionalização das atividades da Justiça, nos locais e nos países que se encontram em condições estruturais de fazer, diga-se passagem. Assiste-se, de facto, a um incremento global da revolução digital no mundo jurídico e, em geral, da Justiça em particular. E com o Covid-19, isso veio a agudizar-se. Diria que, neste momento, o ambiente digital passou a ser uma questão de quase sobrevivência para a atividade do sistema judicial naqueles países em que a contaminação está mais ativa e em que o confinamento foi decretado. Trata-se de uma revolução digital que acelerou e abrange todos os setores da vida, como já disse, a uma escala global tendo por corolário essencial a necessidade de adaptar as organizações, a sua gestão e os seus procedimentos ao ambiente digital e ao funcionamento dos dispositivos que o proporcionam e também das aplicações e dos instrumentos ao dispor. Diria que a adaptação tem que ser feita de uma forma rápida e intensa a esta autêntica desrupção tecnológica. Mas não sou eu que vou falar sobre estes assuntos, eu estou aqui para moderar e é com essa pretensão que aqui estou para dar a palavra, sobretudo àqueles que têm experiência e saber sobre estas matérias. E para falar sobre estes aspectos, não só da transformação da sociedade e da justiça para o mundo digital, como também sobre os aspectos da atividade da justiça e do que tem sido feito nos vários países, convidámos várias personalidades que nos diversos países de língua portuguesa acompanham e também têm refletido o impacto na justiça desta revolução digital e deste ambiente de Covid-19 em que estamos inseridos. Assim, por ordem alfabética, primeiro temos o Carlos Ganderês, que é engenheiro do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça do Ministério da Justiça de Portugal, tem investigação académica feita na área da Organização e Gestão da Justiça e nomeadamente na avaliação dos sistemas de informação aplicados em ambiente judicial e como uma estratégia de e-justice. Depois, também para a ordem alfabética, Damaris Medina, uma advogada da Luso-Brasileira, professora de Direito Constitucional e pesquisadora académica no domínio judiciário, fundadora do Instituto de Constituição Aberta, onde coordenou alguns projetos nesta área da digitalização da justiça. Depois teríamos um outro convidado, que infelizmente não pode marcar presença neste evento por razões de caráter profissional e de urgência, nas funções que presta no Gabinete da Presidência da República de Angola, que era o Itiandro Solován Simões. Mas, de seguida, temos Jeremias Manjato, juiz desembargador, secretário-geral do Tribunal Supremo, já o vimos também, está no Tribunal Supremo de Moçambique, membro da Comissão de Informatização Judiciária da Justiça Moçambicana. E, também, o desembargador jubilado e professor convidado da Universidade Federal de Minas Gerais, José Eduardo Rezende Chaves Júnior, especialista na área de processo eletrónico e com investigação académica neste domínio também, fundador e líder de redes judiciárias no domínio ibero-americano. Eu peço permissão a todos para usar o primeiro nome para a facilitação do diálogo e de comunicação. As redes, de facto, são mais democráticas, por princípio, e é isso que vamos tentar fazer também. Desembargador J. Eduardo, pode-se chamá-lo por PEP, como gosta e é costume. Se for assim, podemos avançar. Eu chamo-me Nuno Coelho, sou juiz desembargador, acompanho o projeto como consultor científico. Aqui podem tratar simplesmente por Nuno, por favor, também. E vou moderar ou animar, como quiserem, esta discussão. Caros convidados, sintam-se livres para intervir e para comentar o que for dito a propósito ou fora ainda de minhas sugestões e questionamentos. Temos 60 minutos ou tínhamos há pouco tempo e vamos utilizá-los da forma mais eficaz e interessante possível. Eu vou começar por perguntar, fazer algumas perguntas e vou fazer várias aos intervenientes. Eu peço que as respostas também sejam sintéticas, de forma a o diálogo e o debate ser o mais dinâmico possível. Será que ser o João Pedro a dar a palavra através dos microfones? Vamos tentar ser o mais possível dinâmicos. E agora para o engenheiro Carlos Grandarese eu tenho uma primeira pergunta que é como é que poderemos caracterizar este embate do Covid-19 na informática do sistema judicial português e que soluções foram adaptadas e quais os maiores problemas suscitados. Não sei se estamos capazes de ouvir já o engenheiro Carlos Grandarese, mas era esta a questão que eu tenho para si. E também se o trabalho remoto nos tribunais e os julgamentos virtuais vieram para ficar. São várias questões, mas vou tentar ser muito suscente relativamente a elas. Antes de mais, agradecer o convite e poder participar com um tão ilustre painel e numa temática que também me é próxima, que é o cruzamento entre a gestão organizacional no caso do judiciário e os sistemas de informação. Eu tenho muitos anos de conhecimento da justiça, já estive dos dois lados da barricada, digamos que sinto-me, digamos, bem à vontade para perceber as diferentes dinâmicas. Em direto à questão colocada, como sabemos o surto pandémico colocou muitas questões, mas também colocou muitos desafios. Eu penso que a nível de tecnologias usadas na justiça, naquilo que diz respeito à situação portuguesa, digamos que foi mais na utilização, ou seja, na adoção de novas tecnologias que já estavam disponíveis no mercado e não tão tanto uma revolução em termos de surgimento de novas tecnologias. Nós, cada vez mais, passámos a usar, fruto da situação do Covid e que muitos dos agentes da justiça passaram a ficar em teletrabalho e que começaram, digamos, a ter a sua atividade a partir de casa, foi necessário implementar de uma forma bastante drástica, ou seja, em termos técnicos e para o IGFESC, quem tem a responsabilidade na gestão dos equipamentos da justiça sem qualquer pré-aviso, ou seja, digamos que fomos todos cilindrados e tivemos que interpassar, tipo, as montanhas dos Himalaias em termos de que nos era colocada, em termos de objetivos. E penso que se não chegamos ao topo estaremos a fazer o caminho e lá chegaremos, como é óbvio, mas o principal impacto em termos de adoção de tecnologias foi uma maior digitalização dos processos, tendo em conta que em Portugal já existem ferramentas de gestão processual que permitem a gestão do processo praticamente todo digital, mas ainda não é uma prática em todas as distâncias o processo ser completamente digital, ainda há muito papel, ou seja, em Portugal ainda não temos uma plataforma de início e fim completamente digital, aquilo que aconteceu é que houve muito incremento na digitalização, principalmente processos mais antigos, que ainda subsistem em papel, muita digitalização para que os documentos incorporem a plataforma de gestão processual, no caso da área judicial, que chama-se Sítios, e na área do administrativo, que chama-se o CITAF, já nativo digital, mas que também produz muito papel. Sim, o maior impacto não foi na transformação das tecnologias, foi na adoção e na transformação de alguns procedimentos. Eu penso que o processo de transformação digital em curso tem mais de transformação de procedimentos do que de adoção de tecnologias, porque as tecnologias para todos os efeitos já existiam, não foram criadas para o Covid. Outras tecnologias que estamos a utilizar massivamente no contexto de pandemia, e que ficamos todos em casa, foi a utilização das VPNs para que todos possam aceder a partir de casa com alguma relativa segurança à rede do Ministério da Justiça, ou seja, todos os funcionários já tinham acesso às VPNs, neste caso foi necessário dotar os oficiais de justiça também de acesso a VPNs, e em alguns sítios, aquilo que nós chamamos de máquina de salto, que foi o funcionário que continua a ter a sua máquina em termos de trabalho no tribunal, e aquilo que ele faz é ligar-se a partir de casa à máquina e basicamente trabalha como se estivesse dentro da rede judiciária. Outro aspecto que o doutor Nuno identificou e bem é a utilização do EBEX. Eu posso dizer que o EBEX tem sido uma grande dor de cabeça para mim. Quando fala do EBEX são os julgamentos virtuais, ou as conferências virtuais. Aqui temos diferenças de linguagem, eu venho de engenheiro para jurista, e eu passo já a exemplificar, porque enquanto o Nuno aqui se diz que são as salas virtuais, e eu penso que isso gera alguma confusão com a virtualização da sala, na realidade aquilo que estamos a utilizar é uma ferramenta de videoconferência, que é uma ferramenta de videoconferência multiponto e de colaboração, a todos os efeitos. Não é a virtualização de uma sala de audiências e tem alguma limitação e muitos constrangimentos, que eu poderei também falar deles, relativamente à sua utilização, porque isto é tudo muito interessante. A sua utilização numa conferência e num grupo de trabalho, na realidade, tentar transpor para uma ferramenta de videoconferência a realidade que é uma sala de audiências pode ser bastante complicada. Posso, por exemplo, dizer que a questão de gestão das pessoas é um processo confuso, porque admitem as testemunhas, depois têm que ir para fora da sala, depois perdem contato com as testemunhas. As plataformas são muito simples, eu penso até que as plataformas vieram democratizar em parte o acesso à justiça, e perdão-me isto, mas penso que este tipo de plataformas podem fazê-lo, e nesse contexto vejo muita utilidade deste tipo de plataformas no futuro, porque aumenta estrondosamente a possibilidade de contato entre os, digamos, quem tem a causa, digamos que os atores que estão longe dos tribunais, ou seja, porque a questão de Portugal é um país pequeno, mas, eu já não falo dos restantes países da comunidade de língua portuguesa, mas Portugal, apesar de ser um país pequeno, 100 quilómetros, são 100 quilómetros de qualquer lado e podem ser difíceis de transpor. Carlos Ganderes, eu agora, para dinamizar o debate, ia perguntar ao Jeremias Manjate, a de Moçambique, que nos deve estar a ouvir, vendo agora a experiência portuguesa, gostava de saber de Moçambique, como é que está a informatização na área da justiça em Moçambique, e como é que tem desenrolado a atividade dos tribunais nestes últimos três meses, mais ou menos, que marcam este ambiente pandémico, ou início da pandemia. Não sei se o Jeremias Manjate nos está a ouvir, e se pode... Tenho que ativar o microfone. Peço desculpa pela interrupção. Sim. Jeremias Manjate, não sei se... Eu penso que ele pode ativar o microfone. Eu estou a ouvir. Já estamos a ouvir. Já estamos a ouvir. Não sei se o senhor ouviu a minha pergunta, e se podemos então desenvolver a experiência de Moçambique nestes últimos tempos, e como é que está a área de informatização judiciária. Muito obrigado, doutor Nuno. Queria primeiro começar a agradecer ao projeto PASET pelo convite para participar desta sessão, partilhando aqui a experiência de Moçambique nesta transição para o mundo digital, e também nesta busca pelo mundo de instrumentos que possam facilitar o trabalho dos setores em relação à pandemia, que todos estamos já a ouvir. Tenho aqui duas questões que foram colocadas. A primeira é como é que está o processo de informatização dos tribunais judiciais em Moçambique. Bom, temos estado a atentar este processo de informatização dos tribunais em Moçambique já há bastante tempo, e também considerando as condições que o país dispõe. Entretanto, esta questão veio a ganhar ênfase no ano de 2016, quando foi aprovado o primeiro plano estratégico dos tribunais judiciais, que está a vigorar desde 2016 até o ano de 2020, portanto, este é o último ano. Portanto, a informatização dos tribunais, através da adoção de sistemas informáticos de gestão processual de digital, veio a integrar o objetivo 1.3 deste plano estratégico, pretendendo, na altura, assegurar a celeridade e eficiência na administração da justiça aos cidadãos. Desde esta altura, houve um trabalho que foi feito e, neste momento, terminou com a construção e entrada em funcionamento do primeiro centro de dados. portanto, dos tribunais judiciais, foi construído a nível do Tribunal Supremo. Também avançamos com algumas ações que culminaram com a concepção e também a implementação de um sistema de expediente informação judicial eletrônica. portanto, nós chamamos do SEIS, portanto, é um sistema, na verdade, de gestão processual e documental. Portanto, este sistema foi construído nos anos de 2018 e 2019 e a sua entrada em produção foi determinada na altura para o ano de 2019, mês de abril e de ano. Desde esta altura, começamos a implementar o SEIS, portanto, o sistema de expediente de informação judicial eletrônica, em 19 tribunais da zona sul do país, que é o Tribunal Supremo, o Tribunal Superior de Recursos de Maputo e os tribunais judiciais da cidade e província de Maputo, da ação de nível provincial, incluindo os respectivos tribunais de distrito. Também o SEIS foi implementado, desde esta altura, em dois tribunais de competência especializada. Estamos a falar do Tribunal de Polícia da cidade de Maputo e também do Tribunal de Polícia de menores da cidade de Maputo. No total, o SEIS encontra-se implementado nesses tribunais e totalizam 20 tribunais, em um universo que o país tem de tribunais judiciais de 156 tribunais. desde 1 de abril de 2009, fomos implementando, buscando experiências em relação à implementação de SEIS, fomos tentando consolidar os SEIS, formando os tribunais, equipando os tribunais com diverso equipamento para sustentar este sistema. O que acontece em Moçambique é que temos a gestão de processos a obedecer a duas modalidades, portanto, a gestão digitalizada através do SEIS, mas que, em paralelo, é acompanhada pela gestão manual. Temos o processo físico, também temos o processo digitalizado a nível do SEIS. portanto, é esta evolução que temos estado a acontecer. E, Jeremias, e agora, a partir da situação de emergência, os tribunais continuaram na sua atividade normal ou passaram também a utilizar os mecanismos informáticos de uma outra forma? Os tribunais, no geral, continuaram a trabalhar de uma forma normal, naturalmente com as restrições impostas pelo estado de emergência. Entretanto, estamos já a trabalhar, esperamos concluir ainda na próxima semana a solução que tem a ver com a rede virtual, tanto através da IPN, tanto que queremos permitir que, pelo menos, mais prático, e o caso específico de Portugal, que a solução é a da IPN, estendida até a justiça de justiça branca. Para uma experiência nossa, queremos avançar primeiro para os magistrais judiciais, que possam fazer o seu trabalho fora das instalações do tribunais. Mas não está ainda em implementação esta solução. Foi feito o estudo e concluiu que há equipamento suficiente para fazer este trabalho. Precisamos de ativar. Acredito que isso vai acontecer dentro da próxima semana. Muito bem. Jeremias Manjato, ainda vamos voltar a si, bem como ao Carlos Gandarês. E agora, fazia uma, solicitava à da Margentina um questionamento também. Sabemos que acompanhou projetos que coordenou e que nos podem servir de experiência para a conjuntura padémica em que nos encontramos. Primeiramente, houve a questão do projeto do plenário virtual do STF, bem como outras plataformas de pesquisa de livre acesso e de justiça aberta. Damares, o que nos pode referir em síntese sobre os projetos que coordenou e que nos sirva de experiência para todos, para esta conjuntura padémica em que nos encontramos? Não sei se a Damares Medina pode entrar. Pronto. Já me ouvem? Sim, sim. Muito boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao Nuno o convite. É uma satisfação estar aqui discutindo esse tema. E eu gostaria de começar a minha fala pegando um gancho no que o Carlos disse sobre o WebEx. Na verdade, eu acho que antes de a gente falar sobre digitalização da justiça, justiça virtual, as ferramentas, as tecnologias de informação e comunicação, elas são mero meio para a concretização de um dos fundamentos, um dos pilares do Estado Democrático de Direito, que é a transparência, a publicidade. E, de fato, cada país, cada tribunal ao seu tempo já vinha lidando com esse esforço de buscar a virtualização, buscar a digitalização, na perspectiva de aumentar a transparência, de aumentar a publicidade e de ampliar o acesso também. Agora, foi muito interessante o que o Carlos destacou, interessante porque, assim, como advogada, eu sou uma entusiasta desses novos meios de interação entre o Poder Judiciário, o cidadão, as partes, os advogados, mas, ao mesmo tempo, quando ele destacou que, ao se pegar uma ferramenta, que é para uma reunião e transpô-la para uma audiência, para um julgamento, nós sabemos que o direito é ritualístico. Nós temos toda a posição das partes do processo que espelham, de alguma forma, antagonismos processuais e que têm razão de ser. Na verdade, nós temos que avançar nesse aspecto, o que não inutiliza, na minha opinião, de forma alguma, essa tentativa que nós estamos fazendo de lidar até com esse ambiente pandêmico. No âmbito da minha pesquisa, o que me moveu, sobretudo, foi a pergunta, né, porque quando nós tratamos o princípio da transparência, o princípio da publicidade, a materialização deles no nosso dia a dia é o direito fundamental de acesso à informação. E como se dava essa informação nos tribunais, no Poder Judiciário, qual a relação que o Poder Judiciário desenvolve ao transmitir informação. Então, desde os pactos internacionais que garantem esse direito de acesso à informação, até as constituições, tanto do Brasil, aqui em Portugal, ou em Moçambique, Angola, nós temos a dimensão, a tridimensionalidade do direito de acesso à informação. Nós temos o dever do Estado de transmitir informação, e isso lá no Brasil é altamente desenvolvido. Nós temos no site do Supremo Tribunal Federal milhares de informações, porque é um tribunal que julga 80 mil processos por ano. Os 11 juízes do Supremo Tribunal Federal teve até uma fala um tempo atrás do presidente dizendo que o Supremo era a corte que mais trabalhava no mundo. Mas, enfim, é uma outra discussão sobre a crise numérica do processo. No Brasil também nós temos essa realidade, são 87 tribunais e mais de 70 milhões de processos em tramitação. Então, nós temos uma realidade muito cogente, porque judicializa-se muito no Brasil. Então, essa primeira dimensão, o dever do tribunal de transmitir informação, a segunda dimensão, que é subjetiva, o cidadão de receber essa informação, e a terceira dimensão, que foi de fato o que me moveu a desenvolver esses projetos, que é a dimensão ativa, subjetiva do cidadão buscar informações. Então, quando o cidadão, e no âmbito disso que eu desenvolvi o ICOMS, o Instituto Constituição do Cidadão Aberta, porque nós percebemos que, ao buscar informações específicas do Poder Judiciário, nós encontrávamos ainda uma postura autocrática, uma postura resistente, uma postura de corte mesmo, um castelo no qual o súdito praticamente não tem acesso. E a maioria das respostas era, veja a informação que tem no site, essa informação não está disponível. Nós não temos pessoal suficiente para coletar essas informações para vocês, mesmo o direito ao acesso à informação sendo o direito de garantia fundamental, e a própria lei de acesso à informação no Brasil garantir que, uma vez não estando coberto por sigilos e nem invadir questões de privacidade das partes, o tribunal, o Poder Judiciário, ele é obrigado a dar essas informações. Então, os projetos foram desenvolvidos nesse contexto de uma multiplicidade de informações judiciais, da linguagem cifrada do direito, nós temos aí ainda esse problema ritualística, a linguagem específica e cifrada que muitas vezes não é de fácil acesso ao cidadão em geral, e o desejo de ampliar o acesso, de publicizar. Às vezes uma informação está no site do Supremo, mas de uma forma tão cifrada que o cidadão comum não teria esse acesso. Então, nós desenvolvemos várias iniciativas de traduzir o que estava no site do Supremo, de tentar compilar, muitas vezes informações que não são disponibilizadas, para tentar tornar mais acessível esse direito ativo, esse desejo e esse direito que cada cidadão tem de buscar no tribunal a informação que ele quer obter, e não a informação que o tribunal tem o dever de transmitir. Damar, pegando no que está agora a dizer, eu iria agora fazer uma ronda também pelo Pepe, que também está a assistir e a participar da nossa conversa, e ele, no fundo, desenvolvendo essas questões que a Damar estava a falar, de facto existem fatores que são referidos a favor e contra a digitalização e automação da justiça. Há bocadinho a Damar Medina falava da questão da publicidade, e de facto a questão da publicidade é também uma questão vertente no que respeita à virtualização da justiça. e também a equidade, a imediação da prova. Existe um professor inglês que tem acompanhado muito esta questão da pandemia e, no fundo, a justiça em trabalho remoto, que é o professor inglês Richard Susskind. Ele faz um trabalho há cerca de 40 anos nestas temáticas e lançou até um site de referência para a partilha de informação e de experiências neste ambiente de Covid-19, que é o Remote Court, que eu, no fundo, convido todos a visitar. E este professor fala de uma ambivalência entre duas visões, o tribunal visto como um serviço ou como um lugar. No fundo, esta visão clássica que nós temos é, o tribunal para nós é o lugar onde se faz a justiça, não é? A componente virtual e a digitalização da justiça, no fundo, tem um enfoque na questão do serviço, não é? Um juiz e todos os que estamos na justiça sabemos que os tribunais não são só locais onde se fazem justiça, são também um serviço e devem ser um serviço para o cidadão. Mas, de facto, perder as questões do ritualismo, do simbolismo, da arquitetura, da importância dos espaços judiciários para uma virtualização que ainda não está bem concebida e onde as questões da publicidade e da equidade e da mediação da prova se podem levantar é uma questão problemática. Pepe, é uma questão difícil, mas eu sei que podemos dialogar sobre ela, não é? Primeiramente, aqui, queria agradecer o honroso convite, o convite do Passete, nas pessoas do coordenador, o doutor João Pedro, é o consultor do Passete, do devagador Nuno Coelho, dois queridos amigos, saudar todos os meus companheiros virtuais de sala, mandar um abraço para o Brasil, de Belo Horizonte, para todos. Bom, o devagador Nuno me metralhou aqui com uma série de questões profundas, de reflexões que a gente pode, demoraria assim, muito tempo para contestar, para responder. Mas poderíamos, tentando, o apelo que o próprio Nuno nos fez, da síntese, eu poderia pensar, imaginar que o processo, a digitalização do processo, ela tem impactos significativos naquilo, nos rituais, e que, de certa forma, nos rituais do poder judiciário, que, de certa forma, é bom, porque ritual, todo ritual contribui, de certa forma, embora tenha sua importância, para a mitificação, a mitificação, todo ritual mitifica. Agora, o rito, ele é importante para conferir uma certa organização, uma certa racionalidade para todo o procedimento. Então, me parece que com a digitalização do processo, ela enfoca, enfatiza mais o rito do que o ritual. Então, nós vamos perder alguns rituais. E isso não é necessariamente ruim. Em algum aspecto, nós vamos desmistificar ao poder judiciário, vamos aproximá-lo dos anseios por justiça da sociedade e por vários mecanismos. Principalmente, o que me parece mais relevante é que eu venho estudando o processo eletrônico no Brasil. O senhor, esse é um dado que eu acho importante para trazer aqui. no Brasil, no último relatório do Conselho Nacional de Justiça, agora em 2019, foi levantado que, desde a informatização do judiciário brasileiro, já tramitaram, em meio eletrônico, exclusivamente eletrônico, totalmente eletrônico, 100 milhões de processos no Brasil. Totalmente eletrônico. Então, nesses 10 anos, mais ou menos em 10 anos, 100 milhões de processos. No último ano, ingressaram, só no último ano, 20 milhões de nós processos no Brasil. Desses 20 milhões, 16 milhões foram totalmente processos eletrônicos. Então, nós temos aqui uma certa experiência, um tempo já, para perceber alguns impactos nessa desritualização. Uma das principais, que eu vou só abordar ela, é a questão que eu chamo do processo em rede. E que tem duas, dois aspectos. Um processo que emana, eu chamo de princípio da conexão. A conexão processual. Em dois aspectos. O primeiro, eu chamaria de conexão inquisitiva. Que é a conexão dos autos com o mundo. O juiz e as partes podem conectar o processo eletrônico diretamente com o mundo de informações. Se antes, o que estava nos autos não estava nos autos, não estava no mundo, agora a gente pode dizer o que está no Google está nos autos. Por conta do princípio da conexão. Essa conexão que o juiz pode ir buscar no mundo virtual as informações para o processo. Então, tem esse aspecto que a gente pode mergulhar. Eu escrevo sobre isso há muitos anos. E tem um outro aspecto que é mais interessante, que o Nuno gosta muito, que é o aspecto da conexão dialógica e cooperativa no processo. Então, essas ferramentas como estamos aqui agora também propiciam uma dialogia maior no processo, permitem que haja um diálogo entre o juiz e as partes, de uma forma cooperativa, dando ênfase a uma perspectiva de cooperação judiciária entre os próprios juízes, entre os poderes judiciários, a conexão entre os poderes judiciários para a cooperação intrajudiciária, mas também uma cooperação extrajudiciária e que envolve todos os atores da justiça, advogados e partes. Então, nós creio, podemos se enfocar em muitas coisas, mas eu acho que o interessante nesse momento é trazer esse enfoque sobre o princípio da conexão, essa conexão dialógica e cooperativa, mas também uma conexão inquisitiva do juiz que busca nos autos virtuais através do link no mundo provas para dentro do processo que tem repercussões e impacto na teoria processual profunda. Pepe, como é que vê este embate do Covid-19 na justiça brasileira e também na justiça nos outros países? O que é que acha que o Covid-19 nos trouxe? Olha, o primeiro impacto foi geralmente quebrar alguns mitos e acelerar a conexão dialógica. Também o Poder Judiciário Brasileiro fez um convênio com a Cisco, o Ebexix. Então, a plataforma oficial do Poder Judiciário Brasileiro hoje de realização de audiências é o Ebexix. essa mesma ferramenta que nós estamos usando aqui agora. Ela que está sendo usada no Poder Judiciário. E isso demoraria uns dez anos, eu acho, para quebrarmos os nossos protocolos, quebrarmos nossos rituais. Então, o que acelerasse em um mês o desenvolvimento de dez anos, o que talvez demoraria dez anos para a gente chegar. eu acho que essa é a grande lição que a pandemia deixa para o processo do Poder Judiciário. E eu, pegando naquilo que está a dizer, Pepe, suscitaria agora ao Carlos Gandarese uma outra questão, que é a seguinte, se de facto este embate e a necessidade imperiosa de entrarmos pelo menos numa utilização tecnológica diferenciada a partir do momento em que no fundo passamos a ter que trabalhar à distância e também das nossas casas e através do trabalho remoto, isto acho que suscita outra questão que tem a ver com a exclusão de alguns utilizadores desta capacidade de utilizar as ferramentas informáticas e estas tecnologias. nomeadamente a questão da formação permanente dos operadores judiciais, não é? No fundo, se eles vão ter que atuar através destes novos instrumentos e se não estavam capacitados para o fazer, vão ter que ter uma formação. E quem é que está apetrechado a dar esta formação? É que esta formação, quanto a mim, não é só formação para aprender a lidar com o computador, é no fundo a entrar nesta relação dialógica que estava a falar, não é? O ambiente passa a ser digital. Engenheiro Carlos Gandarese, estas questões estão a ser pensadas e como é que está a ser pensada a formação para o ambiente digital? Os tribunais são organizações de aprendizagem, necessitam de uma adaptação permanente, esta adaptação é urgente. Não sei se podemos passar para... Posso responder porque os desafios são muitos. São muitos e são enormes. Aquilo que eu posso responder de uma forma a não comprometer o Ministério da Justiça é, eu tenho pensado nisso, ou seja, nas análises que eu faço, tenho pensado que, digamos que a ruptura, e depois, e vamos explicar um pouco e até puxando aqui as palavras do Pepe conjugadas com outras que já leem noutros sítios. Confirma-se, neste momento, digamos que em duas ou três semanas nós fizemos rupturas e disrupções em termos de modelos organizacionais que levariam pelo menos dez anos, ou seja, fizemos em duas semanas aquilo que não fizemos numa década para trás. Porque as tecnologias estão aí, por exemplo, eu posso adiantar que eu já era uma série de extensor da utilização das salas de videoconferência tradicionais, porque permitem de certa forma aproximar muito as pessoas levando a outros problemas. Levanta esta questão da utilização das salas virtuais, das VPNs. Podemos ir mais longe e começar a pensar em processos de automatização, o processo de inteligência artificial, data mining, ou seja, temos tantas questões tecnológicas a emergir que vão ser completamente disruptivas relativamente aos modos de trabalho das pessoas, porque eu acho que o problema está aqui, entre a utilização da tecnologia, no espaço dos tribunais temos as questões que têm a ver com os dogmas sagrados antigos de, digamos, de, de, de rituais que existem, que não se põem em outras organizações, e depois como é que vamos fazer a utilização da tecnologia sem pôr em causa os direitos das pessoas, sem pôr em causa o acesso das pessoas à tecnologia, porque o desafio é enorme, porque é assim, nem todos têm o mesmo acesso à tecnologia, e por fim, no contexto profissional daqueles que trabalham dentro do judiciário, e aqui falo, quer sejam profissionais, juízes, procuradores, oficiais de justiça, mesmo os técnicos, ou seja, até os advogados e os participantes externos, vão cada vez mais ter interações com ferramentas tecnológicas, e eu penso que neste momento, e isto é a minha opinião particular, e ressalvo essa questão, que é uma opinião particular, temos muito, muito trabalho para fazer, e temos muito para investir também em tecnologia, porque a tecnologia tem que ser atualizada, não podemos dar estes saltos tecnológicos com ferramentas e tecnologias da 10 ou 15 anos, ou seja, os hardware têm que ser com mais capacidade de procedimento, vão precisar de computadores mais atuais, mas também se põe a questão relativamente à questão da produção, por exemplo, dos meios audiovisuais, e há pouco falava-se da publicidade das audiências, eu penso, por exemplo, a tecnologia está pronta para responder, e penso que até que os nossos colegas brasileiros têm uma excelente experiência relativamente a isso, porque têm acompanhado algumas das publicações sessões do CNJ em que fazem as transmissões para o YouTube, por exemplo, se queremos publicar, a nossa presença na web tem que ser muito maior, mas depois é assim. Uma pergunta que lhe fande-se, e essa publicidade é concomitante com a realização do julgamento, isto é, ao mesmo tempo que estamos a fazer a conferência, ele está a ser produzido online através de outra publicação. Pode ser completamente concomitante e em tempo real, simultâneo, mas voltamos à questão que o Nuno tinha levantado e muito bem, que é a questão da formação, que é a questão basilar no meio disto tudo. E eu defendo que é assim, isto é a minha posição pessoal, eu defendo que não é preciso só tecnologia, precisamos de pessoas, e precisamos de pessoas com formação, e precisamos de pessoas com capacidade para transmitir, são duas coisas distintas, precisamos de pessoas para implementarem os sistemas técnicos, e depois precisamos, sim, muito trabalho na formação, porque cada vez mais as tecnologias trazem uma ruptura para nós brutal. Nós temos que ser aprendizes ativos, ou seja, aquilo que eu defino hoje é que temos que estar a aprender todos os dias, aquela situação, e eu posso dizer que enquanto engenheiro cada vez sou mais vítima disso, e até o teletrabalho para mim, eu costumo dizer, epá, eu quero voltar para o serviço porque eu em casa sou um escravo, há uma escravatura tecnológica que a situação de estarmos em casa nos provoca, que é que estamos constantemente ligados ao teletrabalho. Mas, é necessária essa questão da formação para terminar, é necessário também fazer aqui o processo de transformação digital na formação, porque não podemos continuar a apostar em modelos de formação tradicionais com formação presencial em sala, e isso penso que quebrou com o Covid e temos que passar rapidamente para plataformas de formação massiva. Muito bem. Jeremias Manjate, em Moçambique, em termos de digitalização e dos serviços e também de comunicação externa com o cidadão, os serviços judiciários, nomeadamente o Tribunal Supremo, tem feito algum tipo de colaboração com outra área da administração pública em Moçambique que seja pioneira na digitalização dos serviços, isto é, Moçambique, penso eu, deve ter áreas que já estão mais digitalizadas que os serviços judiciários. Alguma área que tenha sido feita alguma conexão especial da justiça com, vamos falar, as finanças ou a economia ou outro setor em que, no fundo, se possa trazer tecnologia já assente nessa área da administração pública para a área da justiça? Não sei se o Jeremias Manjate nos está a ouvir, penso que sim, está a acompanhar a pergunta. Exato. Estou a ouvir. Neste momento, a questão da justiça digital para o Tribunal Supremo e para os tribunais judiciais no geral é uma novidade e não dispomos de pessoal inteiramente qualificado para a implementação dessas novas tecnologias. Temos estado a trabalhar e a receber e bem. A assessoria, neste caso, é o Ministério das Finanças e tem um centro, é o CDC, que faz a gestão dos sistemas eletrônicos do estado. mas também em paralelo a isso há um instituto que o próprio estado criou que faz a gestão das novas tecnologias de informação, tanto que é o INAES. O INAES é uma instituição apropriada e foi criada exatamente para cuidar da questão da informatização da administração pública no seu todo. Basicamente, trabalhamos com esses dois setores, INAES e CDC, que pertence às finanças e faz a gestão da rede eletrônica das finanças públicas do estado. Muito bem. E em termos de formação de capacitação nestas áreas tecnológicas, existem algo feito pelo Centro de Formação Jurídica e... Bom, temos uma cooperação, uma ligação estreita em termos de formação entre o Tribunal Supremo e os Tribunais Judiciais e o Centro de Formação Jurídica e Judicial. Portanto, a memorarmos os acordos firmados nesse sentido. Entretanto, em relação às novas tecnologias de formação, estamos ainda em processo de preparação para essa formação. Estamos, basicamente, na fase inicial de implementação do CES e estamos a trabalhar ainda com o consultor que concebeu o sistema, esse está a dar formação aos nossos técnicos do setor de informática e também está a dar esta formação que tem sido um enorme desafio para nós formar tecnicamente e formar para podermos motivar as pessoas a aderirem mais facilmente ao projeto. Basicamente, ainda estamos nesta fase preliminar e trabalhamos basicamente com a entidade ou consultor que concebeu o CES, o sistema de expediente de informação de diário eletrônico, formando técnicos do Tribunal Supremo como formadores, mas também formando os próprios utilizadores. Em breve, partiremos já para esta formação porque entendemos que a formação meramente técnica não é suficiente. É preciso um outro tipo de formação de modo a serem sensibilizados todos os operadores a terem em conta os enormes benefícios que os sistemas trazem para o nosso setor. Muito bem. Pepe, como é que a inteligência artificial nos pode ajudar no que respeita a este domínio, tanto em termos de atividade judicial e sobretudo para o tratamento de dependências processuais, como também para auxiliar da decisão. Não falamos já na substituição dos juízes por autómatos ou por juízes robôs, mas um pouco pensando na inteligência artificial, ainda como no fundo adjuvante daquilo que é atividade judicial. é exatamente, essa é a grande questão que está se colocando hoje no Brasil, na Argentina também, do uso da inteligência artificial no processo judicial. O processo eletrônico em si, ele já tem um desenvolvimento largo, grande, há mais de 10 anos, já está bem consolidado. então agora entramos no momento da, no grande debate da inteligência artificial na tomada de decisões. Mas como você adiantou, o que se pensa não é jamais substituir o juiz por robô, embora tenhamos que tomar cuidado, por quê? Porque uma vez que, ainda que o robô, ainda que uma inteligência artificial, um algoritmo, seja apenas uma ferramenta para auxiliar o juiz, o problema é que uma vez que o juiz lança a mão dessa ferramenta, ele, de certa forma, fica até vinculado a ela, né? Ele fica numa situação difícil de explicar por que que ele não vai adotar uma decisão sugerida pelo robô, pela inteligência artificial. Então, nós temos essa preocupação. Até uma, às vezes, o cansaço, né? Se deixa levar pelo cansaço porque ele passa a ter uma espécie de ônus extra de argumentação o juiz para invalidar o que foi o resultado de uma inteligência artificial. Então, nós temos que, o problema, o grande problema é esse agora. Mas, os especialistas na área, e outra coisa, antes de chegar nisso, há também hoje comprovação de que os algoritmos usados no judiciário, né? Um grande exemplo é que a justiça norte-americana usava para conceder fianças, liberdades condicionais aos presos, e depois comprovou-se que essa ferramenta, essa inteligência artificial, era preconceituosa no sentido, por exemplo, de não conceder liberdade constitucional para negros que não eram reincidentes, e conceder para brancos reincidentes, né? Então, existem estudos comprovando que há preconceito da própria inteligência artificial, mas não dela, que estava de uma forma obscura opaca na própria decisão dos juízes até então, e que há, pelo menos, a inteligência artificial lançou luz sobre essa questão, né? Mas os especialistas, para a gente não preocupar tanto, os especialistas de inteligência artificial dizem que é possível, a partir de um momento que o algoritmo seja transparente, claro, de aprimorar essa inteligência. O que nós não podemos deixar é que esse algoritmo seja cristalizado, é preciso permanentemente ir aperfeiçoando esses algoritmos. Muito bem, tenho que me ligar, já está. Damaris Medina, temos três minutos até ao final, posso convidá-la a fazer um comentário sobre aquilo que foi aqui discutido, no fundo, uma espécie de síntese, uma académica que faz investigação, como é que vê este debate? Bom, eu vejo esse debate de uma forma absolutamente fascinante, é um tema que nos move a todos, eu acredito que em maio de 2019 nenhum de nós imaginávamos estar participando de uma conferência dessa online, e esse é o lado positivo da virtualização, suprimem-se distâncias, cortam-se custos, e é um longe que aproxima, tão longe, tão perto, a gente acaba tendo que se acostumar com essa nova realidade do virtual que passa a ser o real, e eu acredito que nós temos muito a aprender com essa crise, tem um princípio jurídico, o pensamento jurídico do princípio, a necessidade não encontra limites, então veio essa situação premente que imediatamente nos força a lidar com uma realidade que já vinha em desenvolvimento, que deu um salto incremental muito forte, no Supremo nós já temos um robô de inteligência artificial chamado Victor, em homenagem ao ministro Victor Nunes Leal, que faz em cinco segundos o trabalho que um servidor leva 44 minutos, então eu sinto que nós lidamos com sentimentos paradoxais, ao mesmo tempo que tem um certo medo do que a inteligência artificial vai representar, desses vieses que ela acaba incorporando do jeito humano de decidir e ainda da limitação das formas de tratar esse tipo de viés, eu acredito que nós temos pela frente um mundo muito emocionante, eu acho que muita coisa vai mudar e que a capacidade de adaptação do ser humano é uma coisa fascinante, eu acho que em questão de o Carlos dizia aí que em duas semanas se fez o que em dez anos ainda iríamos estar patinando, então eu acho que toda crise traz uma oportunidade muito grande de crescimento e a justiça vai sair de certa forma com uma nova qualidade de acesso, de exposição, de publicidade e com os desafios inerentes a esse tipo de processo. Excelente, Damaris, muito obrigada pela sua participação e a colaboração, aos demais elementos do debate, ao Carlos, aos Jeremias e ao Pepe, também um grande abraço e eu passo agora a palavra ao João Pedro, ao coordenador do projeto, para finalizar o nosso encontro, o nosso evento. Muito boa tarde. Obrigada. Obrigada. Muito boa tarde. Muito obrigado a todos, ao moderador, ao Nuno Coelho, a todos os oradores e aos muitos participantes neste primeiro, naquele que foi o primeiro evento deste ciclo Covid-19 e Estado de Direito, composto por três conferências isoladas, sempre às quinta-feiras, às cinco às seis. Muito obrigado a todos pela disponibilidade. Também pela observância absolutamente sem reparos das regras de etiqueta, dos microfones e outras possibilidades, o que tornou-me muito fácil aqui na parte mais operacional organizar esta conferência que vai ser, que esteve a ser transmitida em direto na TV Justiça e vai ser disponibilizada depois, modo a modo, no nosso site. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos e saudades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.